GAME BANG Bom, vamos lá, eu sou o Rolin, seja bem-vindo ao canal do GAME BANG E o jogo do nosso review de hoje é o Metal Gear Solid V The Phantom Pain Boss, você vai desistir isso Come on! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL LIGAL Que eu trouxe A作 glamorous A стан de SUSPmar A CIDADE NO BRASIL E da CIDADE NO BRASIL É no IDENT caracter Que ele não sabe Talvez seja um ponto alto da parte do gameplay Porque, por exemplo, cada base, acampamento, posto Qualquer coisa que você queira invadir Existem muitas possibilidades de escolha De por onde você começa a fazer a sua infiltração E por onde você desenvolve a sua infiltração Isso é muito legal porque você pode ter várias experiências diferentes E invadir no mesmo lugar em momentos diferentes Que você estiver jogando, fazendo coisas diferentes Isso é muito interessante Inclusive, existem interferências da natureza Como tempestade de areia no Afeganistão, chuva e coisas do tipo Que vão interferindo na movimentação da inteligência dos guardas E torna a experiência meio que imprevisível e mais real E falando nisso, a inteligência dos inimigos está muito bem trabalhada Existem níveis diferentes entre os soldados E isso interfere no que eles fazem Na maneira como eles reagem a tudo Então, você tem aí soldados que dependendo do que você fizer Da interação que você tiver Por exemplo, você faz um barulhinho para chamar a atenção Dependendo do soldado, ele vai lá olhar Tem outro soldado que vai correndo Tem outro soldado que vai tocar um rádio para ver se alguém pode ir lá verificar Porque ele não quer ir Ou então o cara chama outros companheiros para acompanhar ele na investigação Então, tudo isso, sabe? Existem os padrões, claro, porque é um jogo de videogame Porém, assim, existe uma diversificação entre padrões Que torna a coisa muito mais interessante Assim, você nunca sabe certinho como que vai ser, certo? E uma novidade que aparece aqui é o uso dos companheiros Acho que é a parte que todo mundo estava querendo saber como que ia funcionar Então, aqui no caso que eu estou jogando Eu estou usando o Didi, que é o cachorrinho dele, certo? Então, ele tem funções específicas Dependendo do equipamento que eu vou liberar para ele Mas para eu gravar aqui Eu joguei com ele sem equipamento nenhum Usando ele só como radar Então, ele vai apontando para mim onde estão posicionados os guardas da base Que eu quero invadir e essas coisas Tem a Quart Que eu acho que todo mundo já viu aqui Ou em alguma imagem ou em algum vídeo Que é uma sniper gostosona Que faz parte da trama Então, eu não vou falar muito sobre ela Não vou falar nada sobre ela, certo? Vocês joguem aí Porque se eu começar a comentar sobre ela Talvez eu entre em spoiler Então, não é bom, certo? E existem outros dois Mas essa parte dos companheiros É legal você ir vendo quem são Aos poucos, assim Mas, assim, são quatro, na verdade Então, não são muitos também Mas, assim, não se engane também Achando que dá para controlar esses companheiros Eles só funcionam de auxiliar Você dá comandos E eles obedecem esses comandos A partir, como eu falei, de equipamentos Que você vai melhorando para eles E aí, é só isso mesmo Mas já é muito legal, certo? Mas, uma coisa legal É que você pode jogar nas missões aqui Com qualquer membro da sua Mother Base Você pode pegar um membro lá Que você veja que tem um alto nível De alguma coisa E você coloca ele lá Você pode jogar com ele E, falando em Mother Base Acho que essa É como se fossem a herança Do Peace Walker, se não me engano, né? Uma herança da franquia Que ganhou mais vida aqui no Da Phantom Pain Tudo o que você faz em campo de batalha Interfere na sua Mother Base E tudo o que você faz na sua Mother Base Interfere diretamente no campo de batalha Então, você pode investir em departamentos separados dela Tipo, para conseguir ter armas, equipamentos E tecnologia mais envolvidos Ou você pode investir, tipo, num departamento de inteligência Aí o departamento de inteligência Eles, tipo, ficam enviando informações sobre o terreno Os inimigos que você está enfrentando Quais são as localizações Coisa assim Além de oferecer um jogo multiplayer dentro da Mother Base Mas eu vou falar isso depois Quando eu for falar do multiplayer do Metal Gear Certo? E, só que assim também, né? Estou falando tudo isso legal Estou tentando correr aqui com o conteúdo Para não ficar um vídeo muito extenso Mas eu tenho que levantar o ponto negativo Para mim, que me deixou um pouco irritado Muitas vezes, assim Nada é perfeito, né? Mas vamos lá Tem um bug que me incomodou Que aconteceu algumas vezes Que, assim, você escorregar em degraus Ou rampinhas das montanhas, assim Que não tem tamanho e inclinação O suficiente para você subir Com o botão de ação Ou subir naturalmente, assim Andando pela superfície, sabe? Aí você sobe Tipo, meio passo, escorrega E não sai dali Você não consegue subir E você não sabe exatamente se o do lado Você vai conseguir Então você fica meio travado, assim, sabe? É bastante irritante quando acontece Porém, né? Deixa eu defender aqui minha paixão Meu jogo Porém, é... Para um jogo desse tamanho De mundo aberto, cara Parece que bugs São as coisas mais normais do mundo, né? Você vê diversos jogos Mas esse é sim um bug A ser apontado no jogo No gameplay Esse é o ponto mais negativo Que eu posso levantar Que eu não estou conseguindo lembrar agora De mais nenhum outro Então, para mim Se eu fosse levantar alguma coisa negativa Em relação ao gameplay A jogabilidade Acho que isso é o que eu tenho de pronto Para falar E o que mais? Gráficos Bom, eu confesso aqui Que talvez seja A fanboysismo meu Mas, para mim O jogo está Muito, muito bonito De verdade Aqui, eu estou jogando No meu PS4, tá? Está rodando a 1080p E 60 fps 60 frames por segundo Talvez na gravação Aqui Eu não tenha configurado direitinho Talvez não tenha dado certo Como eu queria E acabe não ficando em 60 fps Aqui no YouTube Mas, para você tirar a sua dúvida Assim, para você não achar Que sou eu que estou influenciando demais Procura aí no YouTube, cara Outros vídeos Tem vídeos fazendo comparações gráficas Entre as plataformas E aí mesmo Você tira a sua própria Conclusão, sabe? Mas, para mim Toda essa ambientação Dos lugares que você explora Os efeitos de luz E a modelagem dos personagens E a expressão facial Para mim Para um jogo desse tamanho Está muito bom Está perfeito, cara Eu não preciso de mais nada Além disso Está muito bom Muito satisfatório E agora Falando sobre o multiplayer Existem aí Meio que Dois jogos Então existe O que acontece Na sua Mother Base Durante a campanha Do Metal Gear E existe O Metal Gear Online Em si Que é disponibilizado A parte Certo? Para quem já tem o jogo Ele Você pode baixar ele De graça E se eu não me engano Quem não tem Tem que comprar Não faço ideia do preço Porque eu já tenho o jogo Eu acho que é meio É até estranho isso Porque O principal mesmo É a campanha Certo? Aí Quem quer ter só separado Acho que Não deve nem ter Muita procura Para isso Mas Enfim É assim que funciona Então Falando primeiro aqui Do multiplayer Dentro da campanha Funciona assim Você usa A sua Mother Base Certo? Então Consiste Em você Invadir a Mother Base De outros jogadores Você pode roubar O que você conseguir Lá E tem que chegar No ponto de saída Da base deles Ao mesmo tempo Que você pode fazer Aliança Com outros jogadores Com outras bases E daí você serve De suporte Para eles Quando eles Estiverem sendo invadidos E aí você vira Tipo um caçador Indo atrás do invador É pra mim Essa foi a parte Mais divertida Mesmo Porque Fazer invasão Em si Isso já é legal No jogo Mas já tem no jogo Entende? Então Quando você Chega com um papel novo De caçar o invasor Pra mim Foi muito legal E existe aí Também o Metal Gear Online Que é o jogo Em si Que é a parte Separada Então É basicamente Assim É um jogo De equipes Que lutam Entre si Com um objetivo Específico Do modo de jogo Que você escolheu Existem três modos De jogo Em ambientes Baseados Nos que você Encontra Dentro Da campanha Metal Gear Solid The Phantom Pain Se não me engano Tem até um cenário Que parece mais Com o Ground Zero Certo? Então Deixa eu falar Rapidamente Aqui sobre os três Então Tem o O primeiro Que é o Bomb Hunter Você tem que Fazer assim Um mata-mata Pra ver quem consegue Eliminar todos Ou pelo menos Mais jogadores Do outro Dentro do tempo Que você conseguir vencer Certo? O Clock and Dagger Não sei se é assim Que pronuncia Eu não sou muito bom De inglês Mas assim Uma equipe Invade E tenta roubar Discos de dados Usando somente Armas não letais E camuflagens E o outro time Basicamente Defende Esses discos Usando armas de fogo E o outro modo É o Con Control Aí Funciona assim Tem pontos no mapa Onde uma equipe Tem que Atacar pra conquistar E a outra Tem que defender Então Assim Basicamente Os modos Eles são Bastante simples De você entender De você jogar Alguns tem Respawn Outros não Certo? Só que A parte interessante É a jogabilidade É a herança Do Metal Gear Então Tudo é baseado Um pouco menos Em ação e tiroteio E mais em Invasão E filtração Stealth Conseguir agir Conseguir agir escondido As fases São feitas Para você Conseguir Se esconder Um pouco Para não ficar Aquela coisa Muito tiroteio Entende? Então Sobre multiplayer É isso Então Para eu concluir Aqui galera O que eu posso dizer Não só Minha opinião Pessoal Mas isso Eu posso falar De várias Você vê Notícias Toda empresa Jornalística De videogames Falando que Esse jogo Se não é o melhor É um dos melhores De 2015 Sem dúvida Sabe? Porque Para quem não é fã Vamos sair Um pouco do meu papel Para quem não acompanha A franquia Você pode Você vai se divertir Muito Muito tempo Com todas as tarefas Que você tem que Concluir no jogo Sabe? Só a jogabilidade Já é muito convidativa Você já vai se divertir Muito com isso Sem medo Então você pode Não ser fã da série Começar jogando esse Talvez você fique A história Seja até Meio sem nexo Talvez Um pouco Assim Ou até chata Mas Para quem É fã E acompanha Tudo sobre Metal Gear Desde o começo Cara Esse é um prato Cheio E é a conclusão Definitiva do enredo Que faz o último link De toda a saga Do nosso mestre Kojima Que a propósito Assim Quem é fã Tem que ficar Muito ligado Em cada detalhe Que aparece na tela Cada palavra dita Cada fita Que é tocada Porque o Kojima Ele se despediu Da franquia Da maneira Como ele mais gosta Deixando todo mundo Confuso E tendo aqueles Insights enormes Só que só depois Que você termina o jogo Sabe? Que você fica lembrando Das falas Das cenas Que passou Aí você vai lá E joga de novo Só pra ver a cena Só pra ver se é isso mesmo Que você entendeu E cara Daí você faz aquelas ligações Então Se você é fã Cara Fica atento A todos os detalhes E aproveita Tudo o que o Kojima Tentou proporcionar Na sua finalização E pra quem não é fã Vai sem medo Porque a história Por mais que você não Pegue esses detalhes Você vai se envolver Com os personagens Que são sempre Muito bem estruturados E tudo mais Então Mesmo assim Se você não é fã Você pode ir jogar Sem o menor medo Bom Espero que Tenham gostado Do vídeo Espero que eu Tenha sido justo Com as minhas opiniões E que Tenha ajudado Você a tirar Suas dúvidas A respeito do jogo Certo? Se gostou Não esquece De clicar No joinha Se inscreve No canal Pra acompanhar Os próximos vídeos E compartilha Com seus amigos Que gostam de videogame Que a gente agradece Certo? Principalmente nesse vídeo Quem gosta de Metal Gear Então é isso aí galera Valeu Muito obrigado Até Tchau